Fala pessoal, Rafa de novo aqui. Hoje eu estou com a sua... A minha amiga que veio me ver aqui na palestra da Roche. Bom, acabei de fazer uma palestra aqui na Roche e esse vídeo aqui, o Depois do Trabalho, vai falar sobre um tema bem legal. Vou começar falando do meu dente e depois vou falar sobre algo que pode te ajudar. Há mais ou menos quatro dias, foi na sexta, quatro dias eu fiz uma cirurgia aqui. A minha gengiva está totalmente aberta, está costurada aqui. E para você ter uma ideia, eu estou há três dias sem falar. Ontem eu estava mudo, falando assim, aos pouquinhos, preservando, tomando antibiótico, tomando analgésico, tomando anti-inflamatório. Dei sexta-feira, hoje é terça. Muito bem, fiquei poupando a voz para não falar muito. Então, todos os dias bem tranquilos, porque hoje eu teria essa palestra aqui na Roche. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Muito bem, então desde sexta com a boca doendo, doendo, fazendo bochecho, passando bicarbonato, colocando remédio e doendo, doendo. Quando eu entrei no palco para fazer a palestra, a dor simplesmente sumiu. E ontem o meu amigo Ben Ludmer, que estava conversando com ele, ele falou, Bal, fica tranquilo que palco cura tudo. E realmente, o palco cura tudo. E por que que cura tudo? Porque no momento que eu subo para fazer a palestra, todo o meu foco, toda a minha energia está lá. Está lá. Eu tenho que dar meu máximo, eles têm que ficar felizes, eu tenho que fazer direito, eu não posso... E é incrível como que o foco ele faz. Ele é mágico, né? Igual o seu dedo, por exemplo. Se eu tivesse cortado agora. Sabe aquele corte de papel? Vai de arde. Então, imagina o seu dedo cortado. E aí você olha para o lado, o seu filho está andando, sei lá, em direção à avenida. Vai, o seu filho está engatinhando até a avenida. O que acontece com o dedo? Para, imediatamente ele para de sangrar. Sangrar não, pode até sangrar, mas ele para de doer na hora. O que aconteceu? Foi o hiperfoco que você colocou na outra coisa. Então, essa dica vai para você. Se a sua carreira não está indo muito bem, se a sua vida profissional não está legal ou sua vida pessoal. Tenha certeza que um dos pontos mais importantes é a falta de foco que você está colocando nisso. Porque quando você coloca energia, quando você coloca foco total, todas as outras dores vão embora. Você simplesmente se esquece do que te prejudica, do que não está indo muito bem, do que não te agrega. E aí aquilo parece que a mágica acontece. Tudo floresce, tudo floresce. Então lembra disso. Dor de dente, dor no dedo, dor no trabalho. O grande problema é foco. Quando você coloca foco, todo o resto vai embora. Até o próximo Depois do Trabalho. Tchau!